Olá meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Gil, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu quero fazer um unboxing de um pacotinho antigo do Aliexpress, componente que eu vou usar aqui no meu gabinete modificado. Pois, com essa modificação no gabinete eu perdi as USBs frontais, esse gabinete não tem as USBs na parte da frente, e logo ele também não tinha USB 3.0, então eu resolvi comprar esse acessório para resolver dois problemas. Primeiro, USB 3.0 e ao mesmo tempo aumentar a quantidade de portas USB, e principalmente as duas portas que não tem no gabinete. Como podemos ver, vou usar na parte de traseira, no painel frontal, como eu vou usar o gabinete em uma posição diferente do padrão, vou conectar ali as saídas 3.0 e colocar ali, vai resolver o problema. Beleza? Item barato, realmente muito interessante, para quem não tem USB 3.0 no gabinete, e aí tem a placa e precisa, beleza? Então esse vídeo aí que eu deixo para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, dúvidas, sugestões, críticas, é só deixar no capa dos comentários. Valeu!